Finalmente começou a concretagem dos 10 primeiros metros da viga. Estão fabricando a viga para fechar o vão central, fechar o meio da ponte aqui de Xambiolá. Hoje, sabadão, para vocês estão acompanhando todas as informações. Essas são as medidas entre o pilar 24 e 23. 56 metros serão fabricados. Do 23 ao 22 são 56 metros também. E vocês acompanharam do 21 ao 20, 56 metros. A gente vai se aproximar aqui para vocês acompanharem as imagens bem próximas deles realizando a concretagem. Essas primeiras etapas de concretagem vão avançar 5 metros. As próximas serão avançadas entre 4,5 metros e 3 metros. Olha aí, 5 metros de cada lado serão avançados, totalizando 10. Quando o outro lado 22 já estiver com os equipamentos em cima também, serão avançados da mesma maneira. Olha a caçamba subindo, os guindartes. Eu vou dar um giro bem próximo aqui. A gente vai fazer um giro completo. E vamos acompanhando. Eu sou o Júnior Soares do canal Xambiolá Notícias e Turismo. Ponte sobre o Rio Araguaia, divisa do Tocantins com o Pará na BR-153. Pedir para você que não é inscrito, que se inscreva em nosso canal. Olha os caminhões lá embaixo na balsa. Já nas margens do rio já tem mais dois, somente aguardando. Olha, vai descer com muita precisão aqui entre as ferragens para concretar. Concretar metade, depois outra metade para cima. É muito concreto. Tem que ter muito cuidado. É muito difícil o local aqui. É muito complicado. A gente vai se aproximar ainda mais. E os trabalhos não param. Também estão trabalhando ali no avanço das barreiras New Jersey. Obrigado a cada um que tem ajudado o nosso canal. Com o Pix, José Brito Irmão, Júlio Iechi Maruyama, Dinato Manuel, Raposo do Rego. E todos os outros que têm ajudado. Está aí para vocês. Mês de junho chegou firme e forte. Agora a gente vai focar aqui. Os trabalhos do Vão Central. Bem de pertinho vocês estão vendo os funcionários. Em cima do Andame. Ele tem uma tábua semelhante àquela tábua que eles utilizam lá nas barreiras New Jersey. Para o concreto descer na forma. É devagarzinho. Ele vai baixando. Tem que ter uma precisão muito grande. Muito cuidado. Olha. De um lado e do outro. Eles vão concretar esse lado aqui agora. E depois vão passar para o outro lado ainda hoje. Então os dois lados simultaneamente. Totalizando. Cinco metros de cada lado. Olha pessoal. Tem que eu cheguei próximo dessa vez. Realmente aí. Mais de 500 metros de distância. Chegando quase a 600 metros de distância da margem do rio. Uma imagem muito bonita. Espero que vocês compartilhem. Curte. Comentem aí o que vocês estão achando dessa grande e importante obra. Todas essas ferragias serão montadas igual também no pilar 22. É o pilar que fecha o vão central. Acabei de explicar para vocês o distanciamento que tem aí das vigas. Aí vai ser 56 metros até chegar no pilar de número 24. A gente está aqui no fundo já. Estou fazendo um giro bem devagarzinho que você está acompanhando. E aqui no para a gente mostra a obra diariamente para vocês todo o avanço dela. Eles já estão preparando as outras treliças igual essas aí para trazer para o pilar 22. Quando eles estiverem montando eu vou mostrar também. Vai dar um pulinho aqui para mostrar o 22. É um trabalho contínuo aqui. Lembrando que a ponte da BR-080 entre Goiás e Mato Grosso praticamente concluída. A ponte da integração Brasil-Paraguai vai trazer novidades para vocês. Tudo o que está acontecendo por lá. Terceira ponte. Segunda ponte. Olha os equipamentos sendo montados aqui direitinho. Olha o pilar 22 atualizado nesse sabadão para vocês. 3 de junho de 2023. O pessoal já está conseguindo ir para as praias. essa temporada de praia iniciando aqui na região. Informe aí qual o estado da cidade que você está acompanhando. A gente vai mandar uma alôsão para vocês. Olha esse espaço aí. Em cima mesmo do pilar. Está mais ou menos em 6 metros, né pessoal? Olha aí. Esse meio aí ficou bem bacana. Uma imagem completa. 360. Um giro completo. Dois andantes dando assistência. A balsa aqui embaixo. Dois rebocador. E eles estão preparando mais uma balsa na margem do rio. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui da ponte de Xambioá. Valeu pessoal. Quem puder ajudar o canal ajuda com o PIX. A gente tem muita novidade. Vamos mostrar as praias da Araguanã, Murici. Da Boa Vista. Da Gaivota. Aqui em São Geraldo. E vamos mostrar a ponte de Xambioá mais próxima. Com mais detalhes para vocês no próximo vídeo ainda. Valeu. E aí E aí Olha pessoal, a gente acompanhou no vídeo anterior mostrando a concretagem do Pilar 23 e agora eles vão concretar as barreiras New Jersey do lado do Pará, estão saindo aqui dois caminhões, vai seguir lá para o lado do Pará para concretar as barreiras New Jersey, ponte de Xabió, ABR 53, divisa do Tocantins com Pará, hoje sabadão 3 de junho de 2023. E aí 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 E aí